Atenção da DC? Não, estou jogando duo com o Marquinhos, a gente está jogando duo bot. Bora, Dan. Bora, man. Vamos lá. Quero passar uma trinquete ali, anima. Bora. Vem cá, tinha um Kog aqui, eu vou chegar aqui. Estou ganhando um Kayser, esses filhos da puta. Safado. Filhos da puta, mataram o Ken. Benet you only. Quem? Esse é do South Park? Aham. Ai, eu nunca esqueço, será? Na época da escola, quando um amigo meu... Eu fui pra casa do meu amigo meu almoçar lá, e ele me mostrou o episódio dos caras do South Park jogando World of Warcraft. Você já viu? Com uma bacinha do lado. Mano, os caras cagando na bacinha. Vai se fuder, velho. É o episódio do... Caralho. Eu jogo World of Warcraft, eu jogo o fantástico mundo da Hello Kitty. Ai, velho. Tem no YouTube esse episódio, galera. Será que dá pra ver em live, velho? Caramba. Doideira. Era bem na febre do World of Warcraft ainda, velho. Muito foda isso. Pera aí. Ó o E aqui de primeira. Tá. Acho que eu lanço um Grab talvez, ó. Boa. Não, não, não. Espera nível 2, meu. Beleza, gastou Cura. Talvez ela fica sem Cura pro Auin, hein? A gente pega nível 2 aqui já. Próximo mínimo. Nossa, que sacanagem, hein, mano. Esse Grab meu, velho. Pra cição, Marquinhos. Quero, quero, quero. Tá bom. Flash eu voltei, hein. Ó, consegue bater? Quase. Ó, gank. Tá suave, tá suave, tá suave. Eu vou flashar só. Vem. Vou tirar ele de 6 e você corre. Vem. Tá suave. Os caras tá nível 1. Se ele vier, usa o A, nós mata. É. Só flashei pra não perder muito HP. Se fodeu o... O Lessie se fodeu, hein, velho. Olha lá. Muito bom. Ele vai vir de novo, tá? Cê paga? Pra não perder o... Calma. Eu tô meio cagado aqui. Cê pega? Pego. Nossa, mano, tem que fazer isso, velho. Eu não queria perder, não, velho. Aí o Lessie aparece e fodeu. Ah, isso. Tá top, tá top. Tá no blue dele. O cara vai dar e vai lá. Arame flashou, né? Então se liga, Dennis. Só estourar a bomba que ela morre. Estourou, morreu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. De pitbull, velho. Caramba, aí sim, velho. Vou pegar esse aqui. Vou dar um roaming. Voltou o taxi speech pra explorar. É. Não, o ele vai voltar. Você tava três? Tava dois. Tava três, né? É, era só esperar pegar três. Era safe. Mas tá bom. A Mzinha boa. Tava dois. Tava dois. O o o o o o o. O 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 o. Tô aqui, tá, não? A whiff tá suave lá no bot vai voltar tudo. Pegar seu flash pra te matar? O... Flashou. Flashou. Bem lembrado aqui. Tô sem spa. Se está achando tá podre? Acho que tá duro pra fazer ainda, suave. Acho que eu vou pra cima, hein Uhum, tá dando flag aqui mesmo Joguei mal aí, mas acho que ele morre Será que tem double pulo? Double sentada? Uou, toma Boa, garoto Se fuder, hein Nossa, aí você deu catapa pro eco Hum, merda Contesta nas maiores famílias Não, quebra aí, quebra aí Vou pegar um Acho que eu não pego o plate, só vou dar record Também vou base Bora Espadinha, uma pink, vamos nessa Eu vou static Dractar não presta mais? Presta, acho que eu vou fazer esse game Só que eu faço da ward lá primeiro Minha dupla S2, acompanha os dois? Ah, fofinha Static na avóri Será esse jogo? Que venham os malvados Static na avóri Acho que é isso mesmo Mas eu não Buildar de adeus Eu não manjo muito não Mas geralmente eu vejo esses itens aí O EF tá grande, né O Lee Sin deve tá bot side de novo Ah Vou pôr uma pink agressiva ali Meu ex-aft volta agora Cinco segundos Olha a Nami também Que ela gosta do ex-aft lá no começo Tentar aliviar esses mags então Pra eu poder dar um all O Magnet tá voltando, ó Quanto pra bomba? Dez Acho que eu fui, hein Ai, que merda, véi Olha o Lee Sin Dá pra sair esse pá, mano Eu vou ficar tankando o Qzinho Save Eu de Lee Sin esse cara aí A gente vai ficar frisado só Será que a gente dá B? Não, acho que dá pra ficar, hein Tem bastante Minion Se a Nami levar um grave ali Ela pode A gente dá pra pegar o Wave Olha o Lee Sin Dano B ainda Se eu não tiver a Ward aqui Acho que dá pra aprontar, hein Mano, vamo ver Ó, 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 ó Nada bem, nada bem Nada bem, nada bem Nada não Ah, você apanhou legal Tô low Tô low A gente tá perdendo muita XP A gente vai ficar muito leve Atrás do Kog Sipar Sim Pelo menos nós pega aquela Wave ali Uhum Pô, mas nós tomou já o quê? Uns 3, 4 ganks do Lee Sin, né E não morremos no gank Então tá suave, velho Não, tá worth Ele tá gankando mal E a gente tá saindo bem Sim Fala, Breninho No seu tempo, acertar? Vou acertar, galera Calma Sipar agora Para de pressionar meu suporte, guys É, aí, ó Tá vendo? Não, não, mesmo Eu vou Tá bem Vou ficar na Wave, hein Tá vendo o da Chase ali, não, velho Acho que ele mata Boa É, sem querer zicar Esse game foi, hein, família Não, aqui foi Kledão fazendo um V2 lá ainda Ô, ziquei, ziquei Caralho, que Kledão zica, mano Kled é muito pica, né? Aham, olha lá Quando tá no meu time Quando tá contra, eu odeio Deixar essa aí de humilde, hein, velho Bora Além do 7, mais difícil subir De elo Difícil de subir, mano Cara, em elo baixo Eu acho que Provavelmente suporte Vai descer, velho Em elo mais baixo Suporte no high elo Pra mim é a lane mais fácil Que tem pra subir Porque o suporte no high elo São bem Porquinho Isso é verdade, velho E a galera, tipo Principalmente nessa season O pessoal não se adaptou Ao meta de engage ainda Então a maioria dos suportes Rai elo joga de fada Aí tipo, é meio que Freelane Se você joga de hell Nautilus Uma porreta, é isso mesmo? Te chamou de porco, Marguinho Qual é? Qual é? Só de jungle, família Vai anami Uh, flashou Ele vai apertar R Esse eco, hein Tô até vendo Na cabeça do cara Não Vou flashar anami Peguei 6 Será que dá? Ai, exausti maldito Tira o dono da bomba Já tem embaixo da toa E matar, mas eu vou ficar sem HP Depois Acho que não compensa Dá pra daivar aqui É time bom Ai, clay guards me Ui Maravilha Esqueci da passiva dele Bota, velho Se tiver slow Quer morrer Tem uma galera que fala Que não compensa fazer isso aqui O Tad e Pyke no vento Porque fala que o cooldown Demora a voltar mais rápido Ô Demora a voltar Mas eu não sei se é true Depois que eu estou só deixar acabar Volta mais rápido É, parece que é isso Não sei se arrumaram Se é isso mesmo É que não dá muito dano também Nos minions, né Tipo, acho que é meio diferente É Não é true Sei lá Buda não, é fake Hum Entendi Caralho, a gente ainda está XP atrás Do Kog Caramba Ele está 7 Eu estou 6 e pouquinho Hoje não, Zoi Hoje não Mano, desse papo aí De suporte do Rayello Ontem eu estava vendo a live do Mikão Ele caiu com um cara Que o nick dele é Nami alguma coisa O cara challenge O cara pegou o Pantheon Mano, eu vi um bagulho bizarro Já assistiu Caralho Tipo, level 1 e perdeu a lane Eu quero matar esse acerto É o Kog deu o recalco Pegar a torre aqui Foda-se Nossa, Lessi Você vai sentar lá um pouquinho, tá Depois você volta, mano Deixa o Lessi descansando Clipa aí, família Na moral O cara ficou fudido, velho Nossa, velho Coitado, velho Aqui eu fui base Ou eu mato essa Nami ainda, hein Se liga Ai, não consegui bater Morreu Ai, quase, galera Só consigo sair Hum O Kog foi muito longe Beito Matou, tá bom Vambora Quer saber jogar bem com suporte E conseguir subir de elo Cara, é que suporte E elo baixo É complicado, mano Porque às vezes Até você jogando bem Você vai ficar sem ter o que fazer no game É, eu curto sempre jogar de sub Que dá dano, mano Independente de duelo, velho É É, tipo, sub em elo mais baixo Acho que é isso mesmo Vai pegar boneco pra ganhar lane Zeraf, pike Marquinha, ontem eu perdi um game, mano Que eu tava com 29 participações De 30 de hell, velho Aí, tipo, meu último engage Sei lá, ao invés de pegar 4 caras Eu peguei 2 Aí eu ainda levei ping na cabeça Isso é foda, velho Eu acho o hell roubado, tá, mano Acho que é o mais forte Ah, hell é o mais do broken Hell e Rakan É os que eu mais tô gostando Depois que eu decidi a viagem Eu comecei a treinar Hell e Rakan Bom pick, velho A Sanami tá pedindo pra morrer, velho Spog aqui Tô sem flash Que merda, hein Animar Ah, vou emendar ali, vamos ver Vou ficar wave aqui Não peguei a kill nem assistência Mas ganhei gold, galera Isso é muito estranho É, pike Ai, merda Nossa, peguei muito ouro de plate Eu vou achar ela ainda, galera Se liga Ai, merda, não Putz pra comemorar Ah, ela morreu, mano Eu tô procurando ela Quem você tá procurando? A Zoe, velho Caramba, eu não vi que ele morreu não, velho O Maylon sabe dessa traição que tá rolando aqui Deixa baixo Eita, evita, galera Deixa entre nós Deixa entre nós Calma Maylon, nesse momento, tá em Santos Saiu o sol aqui em São Paulo Então ele deve estar na praia Hum Tá suave Marion Kenze chapado já cedo? Nada, velho Tô normal O Kenze, ele é a própria planta, guys Ele acorda, ele vai pra rua pegar sol, velho Nada É aqui em casa, meu Pra que eu mandei mensagem de poder Eu só tô tomando solzinho Kenze mandou, aguenta 10 minhas, que eu tô tomando um sol Lagarteando Tem expressão lagartear aí? Não O que é isso? Fazer fotossíntese? É, lagartear é ficar barriga pra cima no sol Entendi, velho Cuidado, hein Morreu Caralho, que Zoe chata Eu morri esse pá, velho É, pior que eu não tanto, pode não Tem desaut aqui, se a gente quiser ir nesse Kog ainda Mano, eu vou apertar o R no escuro, você confia? No escuro? Ah Eu achei que ele já tá dando recalho ali, Zoe Tá sem flash ainda o Kog Agora eu acertei Tive que flashar pra ir embora Vai pegar top Vou subir lá Vou lá, vou lá também Nice Nice Porque ontem o Kenze tava apertando o que chama de ivery ainda É, ontem eu dei uma comparada Não, acho que você tinha que lançar no qual foi de Ivory Dá pra fazer, velho Será que era boa Nice, achei que eu vou embora Margarina Os caras tretando no alvo Pelo merro Boa, Malfight, o U tá na base pra mostrar o quanto você tá putinho Olha, mamãe, como eu tô bravinho, caralho Ih, ficou feio, hein, Malfight Paya, vou dar um Paya Paya dog Crackings agora We are Best, the best, the best Opa Ai, cadê a galera, hein Ó Ô, louco, Lessin Ô, louco Pode crer Caramba Uou Que isso, galera Bravo, mano Não dá pra falar que o cara não tá tentando Sim Caramba Nossa Aí é foda Eu não acerto nada O que é que é essa? Sei Fighters Aham Haha Better to me Joga, você só no música também? Gostou? Sacar um Pedal de stab Kaled Better, o nome da música It is better to me Beleza, dá Corri Tem mana aqui, hein Vem embora Acho que eu dou uma brincada aqui ainda Nossa, esse cara vai dar uma pedra no mínimo Pegar um speed Você acolha atrás de mim? Não vai Se tivesse um novo salário do Neymar Que você faria 50 bilhões reais por mês, mano Eita, Marquinha Você ficou na bosta Será que eu errei Ou é ela que flashou, velho? Você errou, acho Putz Deixa eu ir embora É, esse bagulho do Neymar aí É muito brisa, né Tipo, porque Ah, eu também tenho uma ideia sobre isso É, é que a gente Pra mim que eu olho de fora Tipo, não tem sentido o cara tomar decisão Pensando em ganhar mais dinheiro, velho Pra que o cara precisa de mais dinheiro, velho? Ah, você acha que não tem aí? Acho que não, velho Pô, viado Mas quanto que você acha que custa um mês do Neymar? Por exemplo, ele viveu um mês Quanto você acha que ele gasta? Ah, mas isso daí é tipo Aquela parada do capitalismo, né, velho? Quanto mais ele ganha, mais ele vai gastar Ele vai dar um jeito de gastar, velho Ele fica pagando passagem toda hora Pra comer mina lá na Europa? Não, ele deve sustentar Ó, as 80 cabeças, não? Mais até Mais? Saca, velho? Então ele tem que fazer mais grana É, que eu acho que tava suave Ele jogar, tipo, mais uns dois anos aí Num nível da hora de futebol, sabe? É, é, a galera me explicou esse lado aí Ele meio que matou a carreira dele antes daí, tipo Sustentar umas 80 pensão O Neymar foi de F, família Caralho, 80 pensão Ele precisa ganhar mais dinheiro pra comer mais mulher, velho Essa é a necessidade do Neymar, velho Rapaz Será que o Neymar é a cara do xerequeiro, né, mano? Ah, é que é o bagulho, tipo Imagina, sei lá Tu quer sair com uma mina Tu paga o Uber dela pra ir pra tua casa Isso aí é o Neymar pagando passagem Pra mina sair do interior de Curitiba Pra ir pra Europa, sabe? Passar um mês Caralho, velho Tá ligado que ele faz direto, né Tipo, toda hora Porra Doideira What is better than me Será que vai start isso aqui, Chico? Opa Caratrista era muito bugado, velho Ó, aperta a luz aí, mano Exalta na Nami, porra Ai, faltou um hit Matou? Boa Aham, busquei geral aqui Ela tava low a Nami? Mais ou menos Tive que dar um Shesky nela Então não matava, mais um hit, não Se não me engano, meu UR Feito louco É, e ele ainda veio digitar no Shed aqui Ele tá digitando? Ele podia ter me salvado Não tô Ele é subida live aqui Ah, tá Ele tava mudando o meu game aqui Caramba, eu não Parece que essas aí Toda hora tenta me matar Eu não morro, velho Tudo bem que ele pode fazer por dissensões Mas ele sustenta algumas ONGs e fundações Gurizara, tipo 2023 Vocês ainda acham que milionário ter ONG É caridade, velho? Hum, então é isso aí Tipo A fita de ONG É que ONG não paga imposto, mano Então todo milionário Sempre vai abrir ONG E vai investir muito mais dinheiro Do que Tipo No papel vai tá falando Que é um investimento muito maior Do que ele realmente tá colocando, sabe? Só pra não pagar imposto ONG pra milionário, mano Não é nada mais do que E fora que É bom pra limpar a imagem também É, eu limpo a imagem De tabela ainda Porque chega nesse assunto Alguém fala Não, mas o cara tem 3 ONG, pô Ah Depois daí é bem foda-se, mano Papo reto Bora, ué Tu vai ver todos os bilionários Tem Tem Bagulho de caridade É uma parada meio triste De pensar Mas se começasse a taxar Imposto de 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 ONG beneficentes Essas paradas Os cara ia só parar de fazer, velho Certeza A maioria Assim, grande porcentagem É só largar Ajado aí, mano Vou puxar bot aqui O Marquinha daqui a pouco Tá abrindo a dele também Quem sabe um dia, mano Caramba, acho que armaram pra mim aqui, velho Safe Putz Cunadinho 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 Eu vou gravar E vou tomar E tomar o fight Vamos ver Quase Uou Dandinho Ah Ai, não consegui Pular de novo Cara, Exaustion é muito paia, velho Fica com os reis de perna atrás Acho que eu te pego, hein, Nami No passinho F F F F Ah, esse, hein, galera Bem jogado, mano Vambora Esse aqui é o duozinho 100% in-rate Ah, dois jogos, duas vitórias, foda-se Vambora Toramos Será que se ganhar o 5 da MD5 Pega mestre direto? Não, acho que deu um, é o máximo, não? Hum, é, se pá Eu acho que é o máximo que a gente vai conseguir jogar Se a gente ganhar o 5, já vai sair do Da MD5 sem poder jogar duro Eu tô com um fete que vai dar pra jogar ainda, Botafé Eu sinto que eles arrumou aqueles negócios de MMR bugado lá, fila smurf e tal E tu tá o quê? Tá diamante já? Esmeralda 2 Ah, eu tô Esmeralda 2 também, gente Sai D1 não Sai D3, eu acho Eu acho que a nossa conta tá igualzinha, se pá, velho MMR Já voltamos então, hein, Dan? Também